E aí gente, tudo bem? Aqui é o Andrei, bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje estarei jogando Cats Crash Arena Turbo Stars E galera, este é um jogo de celular e é um jogo muito, muito massa galera Tão massa que eu decidi fazer um vídeo dele, vocês sabem que até hoje eu não fiz nenhum vídeo de jogo de celular Mas esse vai ser o primeiro, porque tem muitos jogos de celular que eu acho maneiro de jogo Então por que não fazer vídeo, não é mesmo galera? E estou aqui com a minha conta no Cats E que tipo de jogo é esse? Você provavelmente já deve conhecer, mas se você não conhece É um jogo que você cria carros de batalha com seu gatinho Você pode ver meu gatinho com uma pizza na cabeça ali em cima E eles partem para a batalha, você não controla o seu carrinho na hora da batalha Você só faz a parte da construção E depois você ganha peças diferentes, peças com bônus, peças raras, peças épicas, abre caixas E vocês podem ver que daqui duas horas eu vou poder abrir uma caixinha Mas eu já posso abrir outra caixinha aqui que eu ganho uma vez por dia Vamos ver o que eu vou ganhar nela Vamos dar uma olhada aqui Suprimento de patrocinadores Ó, uma lâmina Daí tem aqui o dano que essa lâmina vai dar e quanto de energia vai gastar É um jogo parecido com o Crossout, outro jogo que eu jogo de computador Que também tem sistema de energia e de peças Olha, eu ganhei um chassi de carro Tem aqui a vida dele e o quanto de energia ele pode, ele tem pra gastar O que mais que teremos? Aqui ó, pirâmide Legal pra caramba Titã Ó, furadora, outra arma maneira Botão, isso aqui é uma roda na verdade galera Isso aqui é uma rodinha Isso daqui é uma caixa de ferramentas Você pode deixar melhor alguma peça que você tem Você gasta um pouco de dinheiro, mas você daí consegue usar E eu ganhei uma graninha também Mas beleza galera, bora fazer uma batalha então Esse carro que eu tô usando, eu não sei se tá muito bom Vamos fazer um combate rápido, ver como é que ele tá Vocês vão ver aqui ó, eu estou aqui na esquerda e na direita tem um outro cara Um gatinho de óculos ali, ele tem um laser Ele tem uma empilhadeira igual eu, que é uma parada que é pra rodar o carro do outro Só que a parada, o som dele, que tá vendo que tem um somzinho na frente do carro dele Eu também tenho no meu, só que aquilo quando você toca ele estoura e o carro do cara vira Só que o meu eu botei só pra dar mais vida, ele não tá ali, quase não dá pra tocar ele Então, é, eu não sei, o cara, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar E começa a batalha galera Aí ele me virou, sabia que ia acontecer isso Só que eu consegui virar ele também, ele não consegue me acertar Ferrou mano, estão os dois virados Então, quando fica muito tempo, começam a vir essas coisas destruidoras aí do can da tela E o primeiro a ser tocado por elas morre e fui eu infelizmente Então eu perdi, não ganhei nada galera Se eu ganhar uma batalha, eu ganho mais uma caixinha pra abrir Mas, vamos fazer um carro novo galera, bora construir uma parada diferente Porque isso aqui tá antigo, eu nem lembro como é que tava esse carro Ó, tem um modelinho de carro aqui que tava mais divertido, mais maneiro Temos aqui com um chassi sorrateiro o nome E uma roda aqui que ela tem 100% de vida no sorrateiro Ou seja, ela dobra a vida do chassi, é uma peça épica Ela é bem difícil de conseguir Pode ver que ela é, tem várias qualidades e raridades dos itens A qualidade que eu estou aqui, você pode ver que é tudo verde Que é a qualidade que eu estou no momento Mas, essa azul é uma qualidade menor Só que como ela é épica, vale a pena usar Então, beleza Eu tô aqui com um lança-foguete Vamos ver se a gente pega outro lança-foguete A gente já tá usando 7 pontos Vamos ver aqui o que mais a gente pode fazer Ó, aqui já não ia dar É, temos que ter algo com menos energia Porque já tá gastando 7 de energia esse foguete aí E a gente precisa de uma coisa mais de boas O que será que ia ficar legal? Às vezes alguma coisa tem bônus Esse aqui, o nome disso aqui é míssel Mas não é um míssel, galera Isso aqui é tipo uma furadeira bem grande Mas, por algum motivo, o nome é míssel Não vamos julgar, não é mesmo, galera Ó, vamos ver se cai, ó Beleza Ah, dá pra fazer um 6 Algo com 6 de 6 pontinhos Isso aqui Beleza Então a gente tem uma furadeira gigante E meu gatinho com a pizza na cabeça, é claro Será que tem uma coisa nova aí que é bonitinho também? Mas eu gosto muito da pizza na cabeça, galera Eu sempre... Imagina, mano, ter um chapéu com uma pizza, mano Se você não quer mais ter um chapéu, você come a sua chapéu Olha que maravilha, galera E parece que tem bastante coisas aqui pra desbloquear pro seu gatinho Olha só, tem até o Dragonborn aqui, mano E você... Ah, dá pra desbloquear no Prestigio 1 Porque... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu acho que era aqui, não é mesmo? Bem, tem o campeonato E conforme você vai ganhando os campeonatos, galera Você vai passando de... As suas etapas aqui, ó Aqui estão todos os campeonatos que eu ganhei desde que eu comecei a jogar o jogo E comecei com as peças de madeira, né? Que parecem um papelão Depois as peças de metal, que são as azuis Estou agora nas peças militares E eu estou aqui No negócio... No campeonato 14 E se eu chego até o final Eu posso daí depois começar o jogo Dessa vez com o Prestigio 1 Que eu desbloqueei algumas coisas a mais Só que eu tenho que começar desde o começo Mas é bem viciante esse jogo, galera Se você não quer viciar em jogo Não jogue isso aqui Ainda precisa porque é no celular Então você pode jogar a qualquer momento Mas, ó Aqui tá toda a galera Pipoca Craft Todo o pessoal do campeonato E eu tenho que fazer o combate com todos eles E sempre que eu ganhar de um Vou ganhando uma medalhinha E quem tiver mais medalhas Vai passando as fasezinhas E depois de um dia E nove horas Quem tiver nessa primeira fase Passa para o próximo Ou se você matar todo mundo de uma vez Você já passa direto Então, beleza, galera Vamos voltar a fazer nossos cálculos Que a gente acabou não fazendo Ó, vamos ver se tem mais alguma coisa Que você pode fazer Bora botar um adesivo de hambúrguer Aqui nele Que vai ficar maneirinho Aí, ó Pode ter um planetinho aqui, ó Saturno Bem massa E um bacon de Saturno Aqui, ó Ficou tudo Ficou bonito Vamos para uma batalha rápido O combate rápido é com alguém randômico aí Não é no campeonato É só para você testar mesmo o seu negócio E ganhar uns pontos E o cara vai ganhar Nossa, eu consegui matar ele antes Nossa, eu ia perder essa aqui, galera Aí, ó Eu ganhei um pouquinho de pontinhos E ganhei uma caixinha E eu posso ver propagandas Para ela abrir mais rápido Ou eu posso deixá-la abrindo aí E tudo bem Mas não vamos abrir mais A gente já está com bastante Muitos itens Vocês podem ver que Eu tenho muitas coisas aqui Depois eu tenho que organizar Tudo isso daqui Vender algumas paradas E, ó Eu tenho vários Vários negócios Vários dessas caixinhas Que elas aumentam o ataque Ou a vida De alguma coisa Que você está usando Mas eu não achei Esse carro muito bom Na verdade Olha o tanto de vida Que esse aqui tem Porque esse chassi Ele é Aqueles chassis épicos E vamos ver Olha, essa lâmina É bem forte E esse negócio aqui Também dá muita vida Pior que está um carro bom, galera Na verdade Está um carro bom Ele podia ter mais um slot de arma Ia ser perfeito se tivesse Mas como ele é épico Ele tem muita vida Essa é a ideia Desse carro grande aqui Então vamos para o campeonato E ver como é que é Se eu clicar em combate Ele vai fazer campeonato Com todas as pessoas Do jogo Então a gente tem que tentar ganhar Com o maior número De jogadores aí E o cara conseguiu me ganhar Olha o tanto de dano que dá Nossa, 100 Então, 3 mil Nossa, está difícil o negócio, galera Já perdi os dois primeiros Esse aí também vou perder O cara tem 2 mil Não, 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 não Quase matei o cara, mano Quase Opa, consegui virar esse daí Mas não consegui atacar ele de novo Galera, estou falhando muito Com o meu carro Eu vou ter que fazer outro mesmo, galera Vai, vou ganhar um pelo menos Pelo menos um Não, mas eu quero fazer outro Já não gostei Já quero outro carro Galera, eu quero fazer do zero mesmo Do zero mesmo Ó, vamos aqui no 3 Que não tem nada Então, beleza Vamos ver um chassi bem maneiro Que a gente pode colocar ali E tem várias coisas Que a gente tem que ver no chassi Na hora de colocar ele, galera Que é tanto o quanto de vida E de energia ele tem Porque quanto mais energia Melhor as armas Que você pode colocar Mas também a gente tem que ver Quais são os slots Que ele tem, ó Você pode ver que esse aqui Tem um grande e um pequeno O grande é pra arma O pequeno é pra coisinhas Utilitárias Esse aqui tem dois grandes O certo é ter várias coisas legais Eu não vou usar um titã Porque se fosse pra usar um titã Que esse chassizão aqui Eu usaria o que tá super forte Eu quero um diferente Ó, vamos ver aqui Esse daqui, ó 17 Mas só tem uma Negócio de arma É, esse Não, esse aqui não tá bom não Eu vou fazer um com pedregulho Que eu acho muito massa Que é uma estratégia bem legal Que você joga ele pra longe E daí ele cai Atrás do carro do cara E vai atrás do carro do cara E o cara já tá atirando pra frente E não consegue se defender Eu lembro que eu tinha um muito bom pra fazer isso Ó, esse já é legal Mas ele não tem as O que eu preciso Qual que era Aquele lá Ó, esse daqui Eu acho que já vai, hein Será que esse aqui vai também, galera? Ó, eu vou tentar com Este daqui Não, na verdade Eu tinha Eu tinha um bom pra isso Deixa eu procurar ele Ele provavelmente tá bem tunado já Ah, acho que era azul É por isso Olha, eu tinha uns com três aqui Olha isso Três negócio de arma Isso não é todo carro Que tem isso daqui, galera Mas eu vou usar um verde mesmo Senão vai ter muita pouca vida Então, ó Vou tentar com esse daqui Que a gente precisa Pelo menos de uma entradinha pequena Esse aqui tem duas Ó, e dá pra Às vezes esse Será que dá esse, galera? Vou tentar com esse aqui, na verdade Porque tem mais Mais coisas Beleza A gente A arma que a gente vai usar Pra esse daqui São as lâminas Que elas ficam girando E elas pegam Em ângulos muito bons Então mesmo se a gente estiver Embaixo, em cima do lado Do carro do cara A gente vai estar acertando ele E tem umas aí Que dão muito dano Na verdade Essa daqui é a melhor que eu tenho Então eu já vou tirar desse carro aqui Pra botar no meu outro carro E ela vai estar aqui no final Eu vou deixá-la Eu vou arrastar isso pra cá Beleza E eu quero outra lâmina, galera Quero mais uma Pra dar mais dano ainda Não é com todo carro Que isso aqui vai funcionar, galera Porque às vezes o carro Ele é muito grande E eu acabo ficando Não consigo pular por cima E eu não vou ter muita vida A ideia é o cara Não conseguir me acertar Porque ele vai ter as armas Viradas pra frente A gente vai estar voando Por cima dele A gente vai estar usando Um super turbo Pra se jogar pelo ar Porque esse é um carrinho Muito pequeno Então um turbo Taca ele pra longe Ó, eu preciso de mais lâminas Onde estão as lâminas? Meu Deus, como é ruim Usar o mouse Pra mexer nisso daqui, galera Vocês podem ver Que eu não estou usando Um tablet, na verdade Eu jogo pelo meu celular Mas fica muito mais fácil Usar um emulador Aqui no PC E isso Daí fica um pouquinho mais difícil Às vezes de usar Pra rodar as coisas Opa, eu tenho uma lâmina Boa pra sorrateiro Mas pra sorrateiro Eu não estou nem aí É, a gente precisa É, vai ter que ser um de 4, mano Na verdade Eu não sei nem se vai poder ser Vamos ver Vamos ver o que Vamos botar primeiro O turbo Que a gente precisa ter, galera A gente precisa ter um desses aqui Só que virado pro outro lado, né Senão a gente vai pra trás Uma desses turbos Aqui, ó Aqui estão eles Ó, esse aqui é 2 Ó, esse aqui dá bônus Em pedregulho Tudo bem que ele dá menos vida Mas acho que vai ser massa usar ele Ó, eu ganhei um bônus de vida Já com ele E no começo da partida Ele já vai me tacar pra frente E em teoria É pra eu chegar atrás do cara Então, alguma coisa Será que eu tenho uma arma com 3? Será que dá certo isso? Hum Eu acho que não, hein Ó, o mínimo é 4 aqui Das serras É Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar só uma arma mesmo E eu vou colocar pelo Esse Energético Que é o nome desse foguete Vou pegar o que mais Um que é um pouquinho melhor Mas não sei se vai valer a pena Na verdade Porque esse aqui tem bônus Ó, já vou explicar pra vocês O que tá acontecendo Eu queria usar esse daqui Que é um foguete Que dá 860 De vida E Ele custa 2 de energia Beleza Só que o que eu tava usando Ele dá só 600 de vida Mas ele dá mais 6% de vida Pra esse tipo de carro que eu tô Então vamos ver se ele vai dar mais vida No final Não Então vale a pena botar esse aqui Ok, galera Essa parte mais Parece um pouquinho chato Mas é a parte mais É legal isso Porque sempre que você enjoa do seu carro Você pode guiar E fazer outro Isso é muito massa, galera Ó, eu vou estar usando dois cilindros aqui, ó Porque é uma rodinha pequena Acho que não vai pesar muito no meu carro Vamos fazer um teste Com uma partida normal É, não voamos, galera Não foi o suficiente Pra gente sair voando Precisamos fazer outro tipo de carro Quer dizer, outro tipo não Opa, fui pro campeonato Na verdade, eu vou mudar o chassi, galera Eu não gostei desse chassi, na verdade Eu quero um que seja mais voável ainda Algum que tenha, às vezes, dois Não, dois vai me tacar pra além Acho que são as rodas, galera Vou pegar uma roda menor Eu vou usar os botão aqui, ó Essas pequenininhas aqui Ó, vamos aqui Vamos ver como vai ser agora Se a gente vai voar Porque a gente tá com menos peso É, não voou Eu sei porquê, na verdade, galera Esse chassi que eu estou usando O foguete tá embaixo Se o foguete estivesse em cima Daí sim a gente ia voar É esse problema Aí, ó Tem que ficar testando Descobrindo o que você vai fazer com o teu carro Então eu vou pegar um que tenha O negócio pra tacar foguete em cima Daí sim a gente vai conseguir E se ele tiver E tem que ter um pouquinho mais que 10 de energia, né Ia ser maneiro se tivesse mais que 10 Olha, esse aqui é interessante Ele tem só uma arma Não, esse aqui Não, esse aqui tá pra baixo Eu queria pegar um É que é foda Tem uns carros que tem bastante energia Bastante coisa Mas não é bom a paradinha que tem em cima Opa, esse aqui é, ó Esse aqui é bom Ele ganha bônus em lâmina ainda Só que ele não tem muita vida Mas não vai fazer diferença, então Ele só tem 8 de energia Então não vai dar pra botar duas lâmina Mesmo ele tendo dois espaços Olha, eu acho que esse aqui é o que mais vale a pena Porque eu vou ter mais um Mais uma Mais um negocinho de ferramenta Porque a bomba da lâmina é assim, ó Como ele é pequeno, ó Mesmo se o cara estiver atrás do meu carro Eu vou conseguir acertar o cara É só eu botar as rodinhas certas Que vai ser o botão Que não vai ficar muito grande E agora a gente coloca As nossas ferramentas, galera Que a gente pode botar umas coisas bem massa Vamos botar o foguete primeiro O que a gente estava usando Esse daqui A gente vai botar em cima A gente podia botar dois Só que eu acho que se botar dois O carro ia sair voando pro além, ó Vamos ver com um como é que ele vai Se ele sai voando Aí, ó Já fez o que eu queria Agora ele vai pegar o cara Seu cara também tem uma lâmina Mas, ó Ele não conseguiu me acertar E eu consegui matar o cara Eu podia botar outro foguete ainda Só que esse outro foguete O que ele ia fazer? Ele ia fazer voar pra fora do mapa E eu morrer Então, vamos botar uma outra coisa Aqui no meio Que dê vida Pô, às vezes alguma coisa assim Que dê dano pra lâmina Ou... Por isso que eu gosto de usar Esses revés aqui Isso aqui, ele estoura Se pegar em alguém Mas ele vai me dar mil de vida É pra isso que eu quero ele Vamos ver o que vai acontecer Com isso aqui agora Olha o cara Tem um black power Aí, ó Mesmo eu ficando virado Eu consegui voltar O cara tem dois lasers É uma das armas que mais dá dano Do jogo Mas ela é meio lerda Nossa, eu morri muito por pouco, galera Eu morri só porque acabou o tempo Senão eu ia matar ele Mas beleza Vamos pro campeonato então E vamos ver como a gente vai se sair No grande campeonato Aí, ó Agora a gente tem que... Ó, você lembra desse cara? Esse tipo de carro dele Eu não consigo passar por cima Geralmente esses que me matam Como vocês estão vendo aí Agora, ó Esse daí tem um laser E os dois lasers estão voltando pra frente Então eu vou ficar atrás dele Dando dano nele E o cara não consegue matar E eu ganho a medalha Ó, esse aí também Se der tudo certo Mas por que o meu carro Não tá voltando pra trás? Era pra ele tá voltando pra trás, galera Puxa vida Ah, eu fiquei preso Tá É, ele conseguiu me empurrar Pro... Pro além Ô, louco Veio muito alto nesse, galera Aê, eu caí em pé Vou matar esse cara, galera Não tem como ele... Ele ganhar Vocês entenderam? Você pode fazer caos Com várias estratégias diferentes E essa estratégia que eu tô fazendo É uma das mais cruzonas que tem Só que, ó Esse cara tinha Míssel dupla face É um míssel que ataca pra frente e pra trás Esse míssel me ferra completamente, galera Esse cara já tinha feito prestígio Por isso que ele tem esse míssel Porque eu não tenho Ah, meu Deus Aí, ó Se eu vencer todos os combates Eu consigo passar direto o campeonato Mas isso não vai acontecer Porque eu já perdi alguns combates Mas eu posso sempre ficar tentando Mudar alguma coisa no meu carro Até funcionar tudo certinho Mas a gente tá indo bem até, galera Ó Eu tô ganhando aqui umas vitórias Eu já vou passar de rank ali Pelo menos Só que os caras também vão ficar mudando o carro deles E vão tentar Modificar o carro deles Pra ganhar de mim Ai, quase que eu ganhei do Pipoca Craft Nossa, foi muito por perto, galera Vocês viram aquilo? O cara só se não tivesse empurrado Meu Deus do céu Olha, esse cara vai empurrar também? Você tá dizendo que é a minha cara? A minha arma não tá dando muito dano Nossa, tá largando o jogo Porque eu não tô matando os caras Não, na verdade não é que eu tô dando muito dano Olha a vida dos caras, mano Nossa, olha o carro desse cara Eu nunca tinha visto antes É um triângulo inverso O cara tem mil de vida Eu dou mil Não, ele tem dez mil de vida Nove mil de vida Eu dou mil de vida por ataque Mais ou menos Um pouquinho menos, na verdade Então eu não tô conseguindo matar os caras A tempo deles Não me empurrarem pra morte Entendeu, galera? Vocês estão vendo que eu tô sempre morrendo por fora Mas não é nem o dano deles que eles estão me dando É o dano de me empurrar Ah, esse daí eu vou ganhar Será que nem... Ou será que não? Ixi! Tá os dois presos, galera Nossa, acho que vai tocar em mim primeiro Ah, não Ah, não, mano Por favor, toca o dele primeiro Ah, eu fui tão por perto Eu venci quatro combates Não, isso não foi bom, galera Mas, ó, pelo menos eu fui pra... Eu subi de rankzinho aqui Vocês estão vendo? E, ó, dá até pra ver quem tá online Olha lá The Russian Tá online, galera Vamos modificar nosso carro, então Vamos fazer uma coisa diferente Eu precisava de armas melhores, galera Precisava... Pior que essa arma já tá desejando mil de dano Ela tá ótima O que a gente teria que mudar é o chassi do nosso carro A gente precisaria de um chassi Que tivesse dois negócios de arma E, além disso Tivesse... É... Bastante energia E eu tenho um chassi que faz isso Ó, esse aqui tem três de arma Só que ele não voa Eu lembro que eu tinha um chassi muito bom pra voar Era esse 14 de energia, galera Só que ele é azul Então, como ele é azul Ele tem muito pouca vida comparado aos carros dos caras Mas eu vou arriscar Eu vou arriscar aí E ver o que acontece A gente bota esse botão Nossas rodinhas Beleza E na hora das armas A gente vai ter A nossa linda serra E a gente vai botar outra serra Vai ter duas serras, galera Daí a gente vai dar, tipo Muito mais dano Por... Tempo que eu ficar perto do cara E a ideia é ele não me acertar Então... Talvez dê certo usar o carro azul Mas não é muito bom fazer isso, né? Já tava com pouca vida antes Imagina agora Esse cara tem 9 mil de vida Eu tô com 2 mil Mas cadê a serra? Cadê a serra? Vem a serra! Vem, apareça pra mim, meu Deus! Por que que tem que ficar rodando tudo Até o final pra achar a serra? Tem muito item, galera Tenho preguiça de ficar vendendo eles Você pode usar itens que você já tem Pra melhorar itens que você tem Eu já vou mostrar isso pra vocês também, ó Quer ver? Vou pegar uma serra maneira que eu tenho aqui Opa, essa aqui é... Ah, é pra sorrateiro E essa aqui? 10 Sobra 2? Não, nem sobra nada, mano Olha, peguei uma boa Mas não ia sobrar pro... Pro foguete É... Esse daqui, por exemplo É, ia... Ia ser bom Mas um de 6 seria melhor É menos dano Mas a gente consegue mais vida daí No nosso foguetinho Aí, ó A gente consegue botar esse daqui Ó, galera Tá um carro massa Vamos fazer um teste no combate rápido Nossa, o cara também voa! Caraca, mas os caras foram... Se bateram numa velocidade absurda ali Ah, eu ganhei do cara Dei bem mais dano Vamos refazer o campeonato então, galera Ó, todos os que tem esse iconezinho de batalha aqui na direita É porque eu já... Eu não ganhei deles Então se a gente vai pro combate A gente vai lutar de novo com os que a gente não conseguiu ganhar É, esse daí É o que tá em primeiro Não, não... Não tá... Esses aí os mais... Os primeiros são os mais difíceis, se eu não me engano Ou o contrário De qualquer forma Pra mim tá sendo os difíceis Ah, esse daí eu consegui ganhar Eu não tinha ganhado ele na última Acho que ele me empurrou até a morte Antes de eu conseguir matar ele Esse daí tinha os mísseis dos dois lados Esse daí também Daí eu me ferro... Daí eu me ferro completamente Opa! Esse aí talvez dê, hein, galera? Opa! Aí, ó E eu lembro desse O Pipoca Craft E o cara me tinha empurrado Não tinha dado tempo de matar ele Agora deu tempo de matar ele E as medalhas que eu consegui com o meu carro anterior Ficam também Então a ideia é você ficar fazendo vários carros Pra conseguir destruir todos os seus oponentes A tempo Só que eles também vão ficar fazendo isso Então, mano Você fica o dia inteiro jogando esse negócio E nem percebe Olha, eu vou matar esse cara Triângulozão também Ah, não! Nossa, mano Faltou muito pouco O cara virou Putz, cara Nossa, tem umas partidas Que você fica até triste, galera Opa! Isso aí eu vou ganhar de novo Vou ganhar de novo, galera Isso aí, mano Gostei Gostei de ver Ai, meu Deus E agora? E agora? Nossa Ok, foi bom Foi bom E... Tá indo Matei esse cara também Ô, galera Esse cara ficou muito melhor que o outro Olha que a gente usou um chassi Da... De... Negócio passado Pode ver que não tem ninguém usando coisa azul aí Só alguns também Mas geralmente é porque é um carro épico Mas pra esse daqui valeu a pena Só porque ele tinha tudo que eu precisava Ixi, esse daí vai me empurrar Ah, não, Gabriel Gabriel 20 O que você fez? Fui... Perdi pro Gabriel 20 Opa, aceita Vai, vai, vai Desvira, desvira, desvira É, é, é Será que vai dar tempo? Será que vai? Nossa, mano Tantinho de vida que fica Os caras, galera Meu Deus do céu Nossa Ó, galera Agora eu já fico Eu fiquei putado Aqui, ó Na recompensa mais foda Se eu conseguir ficar nessa posição Tô em quinto no campeonato Se eu conseguir ficar aqui Por mais um dia Eu consigo passar pra próxima etapa E... É basicamente isso O Cats, galera Queria mostrar pra vocês Pra quem não conhece Esse jogo lindo E... Agora que eu tô pensando Onde eu vou botar minha facecam Nesse jogo? Porque não tem onde botar direito, cara Não tem mesmo Ah, galera Provavelmente eu vou fazer uma facecam Bem pequena Ou nem vou fazer Não sei ainda, galera Só saberei na hora de editar Ah, e uma coisa que eu não mostrei pra vocês Você pode apostar peças em combates de carros Ó, você pode ver Tem dois carros aqui Você pode apostar em qual vai ganhar E se você acertar A peça que você botou pra apostar Ganha bônus E se você errar Você perde ela Mas você pode pegar de volta Com os diamantezinhos que você tem Eu tenho 200 diamantes Posso comprar alguma coisa? Posso comprar uma caixa? Posso comprar uma caixa gigante, galera Porra, bora comprar uma caixa gigante, então, galera Bora... Vamos abrir um negócio maneiro Olha só Olha... Ó, pedregulho É o que eu tava usando Só que ele não tem pra voar Mas ele é bom Tem 14 de energia Beleza Ah, um sorrateiro não muito bom Não tem coisa pra botar Uma roda Um laser Ó, tem... Não, esse aqui tá ruim Outra roda Uma pirâmide Que a roda tá quase em cima Empilhadeira Motosserra 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 dá muito dano Só que tem... É muito pequeno Pneu Ah, esse aqui... Esse aqui é tipo um turbo que a gente tá usando Só que pra trás Quando você tem missa, vale a pena Um Titã É... Mais ou menos não Não é legal não Ah, tá fraco as coisas que veio, hein, galera Tô ficando até triste Não tá legal as coisas É tudo... Todas as paradas tem uma melhor Ó Ixi Opa Esse aqui tem bônus, ó Aqui em Titã Mas... Ok Agora vai vir os mais raros, galera Ó, Titã de novo Não, não é bom É... Ganha bônus de ataque Você tá indo pedregulho Esse aqui ganha bônus de ataque no surfista Agora caixa de ferramentas Olha, galera Foi... Só veio o item ruim Só veio o item ruim É foda, é foda Mas às vezes pode... Por mais que venha item ruim Tem vezes que você não tá esperando E vem um item muito foda Mas, galera Este foi Cats Espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo Se você acha que tem algum jogo bem maneiro de celular Que vocês acham que seria legal fazer um vídeo Deixe na descrição Que eu vou dar uma olhada E... É isso Falou